Imigrantes que vivem no Brasil exigem respeito e cidadania. Movimentos sociais vão entregar ao governo federal uma representação pedindo providências para a criação de políticas de proteção e combate ao racismo no país. Em ato político realizado em São Paulo, haitianos, latinos e africanos se uniram ao movimento Mobilização Zumira Somos Nós e pediram pressa nas investigações do assassinato da angolana Zumira de Souza Borges Cardoso. A estudante foi assassinada no bairro do Brás em 22 de maio deste ano. Outros três imigrantes africanos ficaram feridos. Além da violência, eles teriam sofrido ofensas racistas. Veja o vídeo que recebemos. O Estado de São Paulo é responsável também porque é o Estado de São Paulo que conduz a investigação e nós sabemos que quando há um interesse, a investigação ocorre rápida com todos os recursos possíveis que a polícia de São Paulo tem. Então nós exigimos celeridade, seriedade da Secretaria de Segurança Pública Estadual na investigação do criminoso. Os povos de São Paulo se unirão pela indignação e é pela indignação que nós estamos aqui hoje, esta tarde. Eu queria dizer com vocês, Zumira vive! Zumira vive! Zumira somos nós! Zumira presente! Zumira somos nós! Nós somos gente, como todo mundo. Se nós discutir com alguém, nós vamos morrer. Então nós clamamos segurança, nós clamamos mais atenção pelas autoridades. É isso que nós queremos. Racismo não! Racismo não! Racismo não! Por que é que o alemão é tratado de forma diferente do haitiano? Por que é que o francês é tratado de forma diferente do nigeriano? Se somos todos um povo. Estado brasileiro, nós queremos igualidade migratória para todos os imigrantes em geral. Que leis nos amparam hoje a nós que escolhemos este país para morar? Nós não temos nem direito como imigrantes aqui em São Paulo. Apesar que pagamos impostos caríssimos, trabalhamos honradamente, não temos nem direito sequer de votar. Queremos justiça, queremos respeito às mulheres trabalhadoras. Justiça! Quando? Já! Justiça! Quando? Já!